Olá! O que determinou o fim da relação entre Pedro Teixeira e Sara Matos? Essa é a pergunta que todos gostariam de ver respondida. No artigo da Flash, cujo link deixamos na descrição deste vídeo, percebe-se que não foi uma, mas várias as razões. De acordo com uma fonte bem formada, citada pela Flash, estes serão os motivos e cito. Não houve uma causa concreta, mas sim um conjunto de situações menos felizes que acabaram por ditar o fim do namoro. São muitos anos juntos e eles são pessoas muito diferentes. E claro, que ao início estavam apaixonados, mas com o passar do tempo, essas diferenças começaram a notar-se mais. Principalmente a partir do momento em que nasce o bebê. A Sara é arrecatada, caseira e o Pedro é festa. Nos últimos tempos, já havia muita saturação de parte a parte. Por outro lado, ele é uma aposta forte de Cristina Ferreira. É um dos homens do momento da TVI. Com uma carga horária já bastante pesada, o ator acabou por ver o cenário a gravar-se com a condução do programa Diário Vai ao Racha e as gravações de Morangos com Açúcar. Sara também voltou ao trabalho, esteve a trabalhar nos Ídolos e depois, nas três personagens, as gêmeas que interpretam em sangue oculto. Desafio a que se junta agora à peça de teatro o filho, em Lisboa. Tudo somado, o resultado são agendas profissionais completamente incompatíveis. Basicamente, eles viviam na mesma casa, mas nos últimos tempos, mal se viam. E depois, trabalhando em canais diferentes, não há a mínima sensibilidade para conciliarem agendas. O Pedro é um bombeiro de serviço na TVI. A Cristina não o poupa a nada. Ele é o faz-tudo. Claro que isso resultou em muito poucas horas para a família. Com um bebê pequeno em casa, isso faz moça. Não houve sensibilidade por parte da diretora. Portanto, de acordo com esta fonte, aparentemente uma família foi desfeita pela mão de... Cristina Ferreira. Você, concorda? Deixe-nos a sua opinião. Muito obrigada por assistir.